Um, dois, três palavrinhas! Triste e bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor! Moisés foi a faraó, sim, sim, ó Senhor! Moisés foi a faraó e lhe disse assim Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim, Jesus, Senhor! Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim, Jesus, Senhor! Faraó se endureceu, sim, sim, ó Senhor! Faraó se endureceu e não deixou ir! Deus enviou dez pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou! Deus enviou dez pragas, desembanhou-se espada e assim nos libertou! Livre, me deixaste livre! Me deixaste livre, livre, Senhor! Livre, me deixaste livre! Me deixaste livre, livre, Senhor! Livre agora então estou, sim, sim, ó Senhor! Livre agora então estou, livre para Ti! Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a Ti, Senhor! Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a Ti, Senhor! Glória, 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 glória Aleluia a ti, Senhor!